Do jeito que chegou a presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, Carmen Lúcia, foi embora, sem falar com a imprensa. Foram autorizadas apenas algumas cenas de dentro do Salão Nobre do Tribunal de Justiça, onde a ministra se reuniu com o governador de Goiás, Marconi Perillo, com o secretário de Segurança Pública, Ricardo Balestrere, diretor-geral de Administração Penitenciária, Edson Costa, juízes e várias autoridades políticas e da Segurança Pública. A gente tem que agir de maneira conjunta e para procurar soluções. O responsável é que a gente procura em outro momento, para que isso seja superado rapidamente em benefício do cidadão que pode viver com medo, de jeito nenhum. Também o preso tem que saber que tem o judiciário atento ao que está acontecendo. O governador disse que mutirões estão sendo feitos para agilizar processos de detentos do regime semiaberto e que a inauguração de novos presídios, ainda este ano, devem amenizar a atual situação carcerária. A Formosa fica pronta agora em janeiro. A Nápoles, como nós tivemos que fazer uma reforma, dada a transferência de presos daqui de Goiânia para lá no ano passado, será no mês que vem. Depois, Águas Lindas e Novo Gama até o mês de julho, ou agosto. E o último ano de Planaltina, que está também sendo construído, até o mês de novembro. A visita da ministra Carmen Lúcia acontece uma semana depois da primeira rebelião no regime semiaberto, que deixou nove mortos e 14 feridos. O encontro foi dividido em três etapas. A primeira reunião foi na sala do presidente do Tribunal de Justiça. Além do magistrado e da ministra, participaram também o governador Marconi Perillo e um grupo pequeno de pessoas. A segunda foi uma reunião geral com membros de várias instituições. E, por último, Carmen Lúcia teve uma conversa rápida apenas com os juízes. Nós fizemos uma reunião muito produtiva. A presidenta do Supremo, ela coordenou esses trabalhos. Ela foi muito eficaz, eficiente. E eu acho que o resultado vai ser muito bom, né? Essa junção do Poder Judiciário, do Ministério Público e o trabalho do Executivo, eu acho que é fundamental. Na semana passada, a ministra tinha marcado uma visita à Colônia Agroindustrial, onde ficam os presos do regime semiaberto. Mas, durante a reunião, anunciou que não iria. Se ela confia em mim e eu disse, narrei toda a situação do presídio, eu fiz ela entender que não havia necessidade dela ir, porque... Havia risco de segurança para a falta de segurança no presidente. Também, porque eu, claro, que sou presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, não quero correr o risco de expor a nossa presidente do STF, do CNJ, a um aborrecimento qualquer, por menor que seja. Quando a gente fala em questões de risco, é inerente, né? Em qualquer situação, então, o que você pode mitigar esse risco é melhor. O presidente do Tribunal de Justiça ainda falou sobre a importância da criação de um cadastro nacional com todos os dados dos presos e responsabilizou a União por grande parte dos atuais problemas penitenciários. Eu fiz essa colocação que ela tem que levar essa preocupação ao presidente Temer e chamar a responsabilidade da União, exatamente porque não é um caso isolado, não é só Goiás. Todos os estados estão enfrentando essa mesma dificuldade. Passou da hora de, ao invés de estar jogando a sujeira para debaixo do tapete, trazer a responsabilidade da União nesse assunto de tanta urgência e necessidade. Uma espécie de dossiê sobre a situação do sistema penitenciário no Estado foi entregue à ministra, além de um abaixo-assinado feito pelos presos. O que os presos estão pleiteando nesse abaixo-assinado é uma mudança no entendimento dos tribunais para que se valorize o bom comportamento deles dentro da penitenciária e, com isso, conceda benefícios de forma mais rápida. Em uma semana, o complexo prisional sofreu três rebeliões, duas delas no regime semiaberto. Mais de 80 presos continuam foragidos. Durante revistas, foram apreendidas várias armas de fogo. Depois dos motins, Carmen Lúcia determinou que o Tribunal de Justiça realizasse uma inspeção na colônia agroindustrial em um prazo de 48 horas. O Conselho Nacional de Justiça considerou o lugar em péssimas condições. Seguro de forma nenhuma. Se estivesse seguro, nós não estaríamos fazendo força-tarefa para enfrentamento com relação a essas situações. A situação é grave, não só no estado de Goiás, mas no Brasil inteiro, como foi dito hoje. A situação é crítica, né? Superpopulação de presos, falta de investimento, falta de servidores, falta de material, armamento, equipamentos de proteção individual. É uma situação complicada que o governo precisa tomar postura imediatamente. A presidente do Conselho deixou agendada uma nova visita a Goiás no dia 9 de fevereiro. O objetivo é acompanhar o que está sendo feito pelo estado. Eu espero que essa visita da presidente do Conselho Nacional de Justiça não seja apenas uma visita. Eu acho que não. Ela, inclusive, está propondo reunir com todos os governadores do Brasil. Eu acho que agora virá medidas mais concretas. É o que o povo espera. É o que a Ordem dos Advogados do Brasil também espera.